Teste de idade mental, qual será a idade mental que eu tenho? Isso que a gente vai ver nesse vídeo, todo mundo tá fazendo um novo teste, acabou de surgir Teste sua idade mental, isso que a gente vai ver Se você é novo já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha Vamos lá direto, vamos ver qual é a idade mental das pessoas E também a gente vai ver o teste, teste de idade mental tá em alta Todo mundo tá falando disso, eu vou fazer também, não fiz ainda, vou fazer com vocês nesse vídeo Vou ser verdadeiro tá, vamos lá, entrei na aula difícil também Minha idade mental é de 38 anos, vamos ver as pessoas, eu já vou abrir aqui Tô vendo com vocês aqui, olha só, é 38 hein, vamos lá É teste, brincadeira né, talvez, vamos ver Minha idade mental é de 25, ancião, como assim? Gente, tô passado 40 anos hein, o que você acha? 35 anos, vamos ver, será que a minha idade mental vai dar quanto? 10 ou 70? Não sabemos Teste de idade mental, eu tenho 23, 9 anos mais velho, olha só Só 10 anos a mais, 34 Você quer ser mais velho ou mais novo? O que você quer fazer? Minha idade mental é de 45 hein, olha só Eu queria ser mais novo, ser velho é ruim né, você não sabe nada Nem ouve K-pop né, não é verdade? Vamos lá, nem ver as girls, nada Eu prefiro ser mais novo, olha só Teste de idade mental tá, esse é um teste originalmente no Japão Por favor, responda as questões honestamente, ninguém vai ver suas respostas, ninguém vai ver Só todo mundo que tá assistindo o vídeo tá Minha idade real é, vou deixar segredo tá, quero ver Não vou falar por não, depois tenta adivinhar quantos anos eu tenho aí Eu sou uma pessoa realista, sim, não, nenhuma das alternativas Não, não sou realista não, eu prefiro sonhar Eu quero pensar em coisas complicadas, não, eu não quero pensar em coisas complicadas Eu quero pensar em coisas complicadas, eu gosto, sim Na verdade eu era não, era sim, agora bugou minha mente Olha só, Coca-Cola ali ó, o cara começa a ver aí, Coca-Cola, hum, Sherry, hum, olha Pringles Não, não, volta aqui Eu tenho um nível de tolerância muito alto Sim ou não? Tolerância? Acho que não, não, não tenho muito não Assim, melhor, é Choro com frequência? Não, chorar não Só quando, é, não, não choro Chorar assim, não Algumas pessoas me dizem Você é como uma pessoa de meia idade Na verdade, assim, quando eu pintei o cabelo de azul As pessoas falaram, na sua idade, pintar cabelo de azul Né, mas Não, não, não é de meia idade não Eu fico bravo com frequência? Sim, isso sim Às vezes eu fico bravo Eu gosto de ter amigos mais velhos que eu? Hum, não, 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 não Eu fico, nem, é, mais velho não Fico muito infeliz ao levantar cedo pela manhã? Não, eu fico feliz É, fico infeliz Então é não, né? Eu fico feliz Eu me preocupo com minhas roupas e cor de cabelo Hum, não, não, não me preocupo muito não Eu digo, vamos lá para mim mesmo Todos os dias quando me levanto Vamos lá? Ah, acho que não, eu não falo isso não Eu falo, eu não falo nada Acho que não falo nada Eu sei O que toda realidade é um fantasma Esses fantasmas são reais, sim Fantasma é real, isso eu sei Tem um canal chamado Davis Assustado Onde tem muitos fantasmas reais, tá? É um canal de terror, por isso que eu não misturo com esse canal Mas é de terror Se inscreva lá, vou colocar aqui no card Se você não tem medo do sobrenatural, de fantasmas De bonecas macabras Se inscreva lá que é bem legal Lá é só terror Eu sei que toda realidade é um fantasma E fantasmas são reais Toda realidade não é um fantasma Mas fantasmas são reais Ah, vou pôr sim Fantasmas são reais, sim Eu sempre ajo antes de pensar Como assim? Não, eu penso antes Não Eu fico agitado antes de uma longa viagem Hum... É, sim, sim Não muito, mas sim Eu não sei ser popular entre as pessoas jovens Acho que não Acho que de boa Eu vou de boa Eu tenho um sonho Sim, tenho um sonho Todo mundo que dorme tem um sonho Sabia que eu tava vendo hoje um vídeo Que o cara falou o seguinte Que todo mundo que dorme Ele sempre viaja Faz viagem astral Todo mundo Só que algumas pessoas Elas não lembram que sonharam Né? E outras pessoas lembram Mas todo mundo viaja Você acha? Não sei, né? Eu tive alguns maus momentos na vida Ah, todo mundo tem, né? Sim, tive alguns maus Mas faz parte Eu também Eu, às vezes, desperdiço Tempo, dinheiro e comida Não, é... Desperdiço Desperdiço É fogo desperdiçar, né? Muito relativo Às vezes, sim Eu sou uma pessoa corajosa, sim É Mais ou menos, é, sim Eu não quero viver sozinho Eu não quero viver sozinho Sim, né? Não quero Ninguém quer Eu quero envelhecer Não, não quero Ninguém quer envelhecer Envelhecer é fogo, né, meu? Não, não quero envelhecer Às vezes, eu... É melhor ficar jovem Sempre, né? Jovem? Sempre jovem será o chave, né? Eu... Eu... Porque se envelhecer muito Muito, muito, muito Uma hora, né? Eu vi um vídeo Muito massa Que o cara falava assim É... Era um velhinho, né? Que chegou a... A 90 anos, né? E... E esse velhinho Perguntaram qual o segredo dele Pra viver tanto tempo Ele falou que ia não morrer Inteligente, né? Às vezes eu aprecio rir De outras pessoas Ah, quando eu assisto O canal de humor, sim, né? Mas não... Não... Não de uma pessoa normal É só... É humor, né? De humor É... Eu prefiro ficar em casa A viajar Não, eu prefiro... Eu prefiro viajar Que não dá pra viajar agora Eu gosto de ler livros Eu já gostei muito Hoje eu não tô mais lendo Mas eu já... Eu lia muito Mas agora eu tô só assistindo o YouTube Gosto de ler livros Hoje não Não gosto mais Mas eu gostava muito Eu tenho um plano Para os próximos anos Plano... Ah... Outra coisa Eu vi o Schwarzenegger Falando numa entrevista Até tem aqui Depois eu vou tentar colocar Se der Eu coloco no comentário Pra vocês verem É... Que é bem legal Que ele falou o seguinte Que não tem plano B Porque se você tem plano B É porque você acredita Que pode dar errado Sacou? É muito legal Achei muito legal isso Eu vou colocar depois pra vocês Se eu achar É... Eu tenho um plano... Eu vou tentar até achar Durante esse vídeo Eu tenho um plano B Para os próximos anos Deixa eu ver se eu pego aqui Eu tenho um plano B Peraí Plano para os próximos anos É... Peraí Só por aqui Enquanto eu... Aí Eu vou pegando aqui Eu vou mostrar pra vocês o Schwarzenegger Eu tenho um plano Para os próximos anos É... Eu já tive Hoje... Não Ah, eu vou deixar rolar Hoje não muito É... Mas eu tenho Mas não muito sim Às vezes me sinto com vontade de cantar Sim É legal Eu... Eu tocar violão Eu prefiro morar no interior A uma grande cidade Não Eu já... Eu gosto mais... Ué... Meio a meio hoje Eu sou frequentemente enganado pelos outros Sim Eu sou mesmo Tipo... Eu acredito demais Nas pessoas Eu... Aqui eu achei Olha só Eu acredito demais Aqui ó Que vê que legal Aqui Acho que é isso Olha É esse daqui Eu vou pôr pra vocês esse vídeo Porque eu acho que vale a pena pra esse vídeo Vocês verem isso Já continua Tá? Eu vou abrir esse daqui Esse é um TikTok Segue no TikTok lá também É... Davismor No TikTok Eu vou colocar os links aqui Todos nos primeiros comentários do vídeo Olha só Mostrar só esse Schwarzenegger Antes da gente continuar Que vale muito a pena Eu achei que valeria a pena Foca sua energia em pensamentos Naquilo que você realmente deseja Olha só Ele falando Eu detesto o plano B E eu vou dizer porquê pra você isso Porque a gente é cercado de tantas pessoas céticas Que não acreditam, né? Pessimistas, inclusive Tem tantas pessoas que dizem não pra você Que você não pode fazer Que é impossível Mas tudo bem Porque nós simplesmente nos desligamos Mas quando começa a duvidar de si mesmo Isso é perigoso demais Porque você está basicamente dizendo Que se meu plano não der certo Eu tenho um plano de reserva Um plano B Isso significa que você começa a pensar sobre o plano B A cada pensamento que você dedica ao plano B Você tira o pensamento e energia Dedicado ao plano A Sacou? Então eu detesto o plano B Eu achei importante trazer no que está nesse vídeo pra vocês Que eu acho que vale a pena Vamos lá Continuando Sou muito emotivo Emoção Emoção Nenhum Prazo Eu nunca perderia um prazo? Não Se der pra perder A gente dá um jeito Meu sexo é masculino Aqui ó 15 anos Tô tão feliz Fiquei feliz aqui Quantos anos você acha que eu tenho? Coloca nos comentários do vídeo Nossa Tô tão feliz Eu vou compartilhar Esse No Twitter Eu tô muito feliz Muito feliz Nasci em 2005 Pela minha idade mental O que você acha disso? 15 anos Tô muito Deixa eu Peraí Deixa eu voltar aqui Cara 15 anos Eu tô muito feliz hoje Então eu tenho 15 anos É isso que Bom Bom Porque uma coisa Eu tenho que falar com vocês Agora que é importante Cara Você não pode ficar velho Quem fica velho mesmo Para de ouvir música nova Tipo trap Não ouve Acaba não ouvindo kpop Acaba não conhecendo Conhecendo o que a galera Tá falando Né Tá ligado? Então É isso Não fique velho Você fica velho Cara Você não vai Não vai conseguir Fazer mais nada Porque Porque a galera Vou dar um exemplo A galera nova Tá no TikTok Tá no YouTube A galera velha Tá na TV Já foi né Essas coisas Então Tenta não ficar velho O máximo que der Porque se você ficou velho Cara É dali pra Pra mais nada Né Então Fique sempre Novo 15 anos Ó 15 anos Uh Tá Até o próximo vídeo Muito obrigado Se você que é novo Já se inscreva Ative seu sininho Deixe seu like Compartilha Tem muita coisa legal No canal Tá Se você que não é velho Se inscreva aí Tá Se você que é novo Também Se inscreva Passa pra galera E passa pro seu Pessoal que você conhece Mais velho Tem muita gente Que fica velho Fica careta Fica chato Pra caramba Né Então até o próximo vídeo Muito obrigado 15 anos Tchau